E aí pessoal, tudo bem? Aqui ó, Thunderbird 90 modelo 91 à venda. Bonito carro, hein? Dá um like para ajudar a gente aí, valeu! Pessoal, dá uma olhada na cor desse carro, como chama atenção, hein? Olha que carro bacana, hein? Ele é 90, modelo 91. O carro está em excelente estado, com todas as peças originais de fábrica. Olha que bacana, hein? Um carro bem alinhado, tem quatro pneus, zero o carro, novinho. As rodas são originais, ele está todo original, né? Os vidros. Os acabamentos, tudo é original do carro. Esse retrovisor que é interessante, ele tem um desenho diferente. Lógico que é um carro completo. Ele inclusive tem câmbio automático. E ele é V6. Já vou mostrar o motor para vocês. Olha a cor que bacana, hein? Ele, no vídeo, ele fica mais laranja, mas ele é mais vermelho. Ele é mais escuro do que, provavelmente, vai sair no vídeo. Mas está em excelente estado o carro. Carro muito alinhado, com tudo perfeito. Olha só. Ele é um modelo de duas portas. Bem legal, né? Vamos dar uma olhada no interior. Forra e porta original. Forra e porta original. Com tudo em perfeito estado. Ele tem banco elétrico também. Banco do motorista. Forração perfeita. Os bancos, tudo certinho. Painel também perfeito. Toca-fita original, Ford. E também tem um som aqui. Um CD. Tem dois sons. Olha que bacana, hein? Mostrar o motor para vocês lá. Deixa eu aproveitar e mostrar o porta-malas. Tudo bonitinho. O carpete está em bom estado também. Olha aí. É grandinho. Não sei quantos litros tem aqui, mas é bastante. Estepe original, ele é fininho, né? É mais para rodar enquanto não arruma o o pneu. Vamos dar uma olhada no motor. Motor V6 3.8 Dá para curtir bastante. Ainda não sei a potência desse motor, mas deve ser bem forte. Olha lá. 3.8 injetado, V6 tudo original aqui dentro. Tudo perfeito. Aí. Isso aí, ó. Bom, como eu falei, ele está à venda pelo valor de R$ 45 mil. Olha aqui que interessante, ó. Legal, né? original, lógico, né? É isso aí, pessoal. Qualquer coisa tem meu contato aí na descrição do vídeo. É só entrar em contato que a gente conversa. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.